Música Plano de saúde não pode reduzir atendimento em home care sem indicação médica, decide a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, o colegiado decidiu que é vedado ao plano de saúde reduzir o atendimento hospitalar em domicílio, conhecido como home care, sem indicação médica. O processo teve origem quando uma mulher, diagnosticada com parkinsonismo, com a evolução da doença, ajuizou a ação de obrigação de fazer, combinada com compensação por dano moral, depois que o plano de saúde reduziu o tratamento domiciliar de 24 para 12 horas por dia. O juízo de primeiro grau considerou que a redução foi indevida e determinou que o plano mantivesse o home care de forma integral. No entanto, o Tribunal de Justiça de Pernambuco reformou a decisão, limitando os serviços ao máximo de 12 horas diárias, sob o fundamento de que o home care, com enfermagem de 24 horas, não deve ser concedido para casos de maior gravidade, pois nessas situações, o mais adequado seria manter o paciente no hospital. A relatora do recurso no STJ, a ministra Nancy Andrigui, ponderou que a redução do tempo de assistência à saúde pelo regime de home care, deu-se por decisão unilateral da operadora e contrariando a indicação do médico assistente da beneficiária, que se encontra em estado grave de saúde, conduta que deve ser considerada abusiva. Desta forma, para a terceira turma, a repentina e significativa redução da assistência à saúde durante tratamento de doença grave e contrariando a indicação médica, viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana. Acompanhando o voto da relatora, o colegiado reestabeleceu a sentença que condenou o plano de saúde a arcar com a internação domiciliar e a pagar R$ 5 mil a assegurada por danos morais.